E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, fazemos um pouquinho esse mês, tivemos uns probleminhas aí de saúde, mas estamos trazendo a resenha da Forbidden Magazine de fevereiro de 2021, o número 9, beleza? A gente tem uma capa bem bacana aqui e com muitos assuntos legais aí pra tratar, certo? A Forbidden é a revista da Biro Editora que trata sobre Old Dragon, Space Dragon e outros jogos aí da editora, mas principalmente esses dois. E que tem materiais que podem ser aproveitados pra outros sistemas que usem o D20, né? Pode ser usado no D&D, Pathfinder, Tormenta e outros jogos também, certo? Tem muita coisa interessante aqui na Forbidden. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa resenha. Ah, e antes de qualquer coisa, você pode assinar a Forbidden através do link que está na descrição do vídeo, na assinatura do Catarse, certo? Assinaturas a partir de R$ 7,00 e você recebe todo mês a revista. E também você pode comprar adições antigas, anteriores, no Dungeonist. Também os links estão na descrição do vídeo, certo? Então, vamos lá, vamos pra resenha. Aqui temos o Encontros Aleatórios por Bruno Baeri. A estalagem leve e confortável. Esse encontro aqui é diferente dos demais. O seguinte ponto, ele, ao invés de ser um encontro, daqueles encontros de combate e tal, ou exploração que se tem, saíram nas revistas anteriores, números anteriores, isso aqui é uma estalagem, tal, em que os personagens são espionados, né? Então, assim, fica aquela situação de estarem espionando os personagens e tudo, eles meio que sem saber e como descobrir que estão sendo vigiados, espionados. É bem interessante, assim, é um encontro bem diferente. A gente fala que tem a estalagem, tudo que você pode utilizar nas suas mesas, né? Como uma hospedaria, uma taverna, uma estalagem, enfim. Tá bem detalhadozinho com NPCs, com mapa, até com o cardápio, né? Da estalagem, tá tudo bem detalhado. Então, se você não quiser usar este encontro aleatórico como ele propõe, dá pra você usar a estalagem também nas suas mesas, certo? Tá bem legal. Vamos passar pro próximo. Encontros improváveis. Esse, esse... O que é assim daqui? Quem é que faz? Bem, o Encontros Improváveis, ele é um artigo no qual você monta alguns NPCs em situações meio que improváveis, através de tabelas, né? Então, esse encontro improvável aqui é de um eremita, né? Que está isolado do mundo e tal, você monta esse encontro, monta esse personagem através de tabelas. Também interessante, né? Eu monta o background dele e tudo, historinha por trás dele, através dessas tabelas. Interessante também pra você montar NPCs de maneira bem rápida, né? A continuação da campanha viva do Legião, né? A Coroa dos Vermes, contra o culto do Deus Lou. Normalmente eu não falo a respeito dessa aventura porque eu estou jogando ela. Então, eu posso dizer que a campanha viva do Legião, que é o cenário oficial do Old Dragon, né? Que traz, né? Todas as números ímpares da Forbidden, uma aventura, né? Uma aventura bem... até longa, né? Não cheguei a ler elas porque eu estou jogando, mas tem... Assim, você passando por cima dá pra ver que ela é bem longa. Dá pra você jogar várias sessões de jogo, né? Com ela. E tem muito NPC, monstro novo e fichas e itens, magias. Tem muita coisa, assim, de nova, né? Pro Legião e pro Dragon nessas aventuras. Então, também é bem interessante. Mas vamos passar pra próxima. Como eu estou jogando, eu não estou lendo essas aventuras. Pra não perder, pra não tomar spoiler e perder a surpresa no jogo. Pronto, Tomos Antigos. Tomos Antigos é o capítulo 7. É o último capítulo do Tomos Antigos na Forbidden. Certo? E, basicamente, esse capítulo vai tratar muito sobre a parte dos clérigos. Clérigos, principalmente a questão dos domínios. Tem novos domínios de clérigos. Aí, muito... Vem bem a calhar o meu grupo de jogo. E também tem a questão de organizações religiosas, organizações de magos também. As guildas de magos. E também tem novos deuses. No livro do Dragon, no livro básico, tem um panteão, um pequeno panteão. Aqui, o tomo de magia, ele expande esse panteão para outros deuses. Então, na sua mesa, você pode utilizar esses novos deuses, esse panteão expandido também. Certo? E outra coisa. Aqui, nesse capítulo do Tomos de Magia, eles falam que no códex, que é o compilado das matérias escolhidas pelos leitores, pelos assinantes da Forbidden, que vai ser lançado no final desse ano, vai ter os capítulos todos do Tomos de Magia completo, mais um capítulo adicional. Certo? Então, quem é assinante da Forbidden, vai ter um desconto a comprar o códex no final do ano. Então, é bem... Se fosse você, assinaria. É um material... Tem muito material legal, assim, que vai entrar nesse códex. E, assim, essa matéria do Tomos de Magia foi muito rica, por conta de ter essa parte dos domínios, dos clérigos, ter a parte também dos deuses, que eu acho que essas duas já seriam ótimas, mas também a questão das organizações religiosas, organizações dos magos, que também dá uma inspiração boa quando o mestre for criar o seu cenário de campanha, né? Tem umas sacadas muito legais, assim, por exemplo, cobradíssimo e tudo. Tem umas sacadas muito bacanas, né? Vamos para o próximo. Aqui temos uma entrevista, né? Com o autor do mais novo cenário para o Dragon Orb de Libra, um cenário baseado em elementos, tanto brasileiros quanto sul-americanos, né? Elementos regionais. E que usa o Old Dragon, vai usar o Old Dragon com, como se chama, base com algumas modificações, né? O rapaz tem um nome bonito, é um rapaz capacitado, inteligente, e que merece todo sucesso que está tendo, é o Vinícius Pérez, né? E só com esse nome aí, meu amigo, você já financiou o livro, né? Mas brincadeiras à parte, Eu estou gravando dia 23 de abril, aliás, de abril, 9 de março, e o financiamento acaba hoje, né? Então, como o vídeo vai entrar no ar, no caso, na quarta-feira, o financiamento já vai ter passado. Eu já garanti o meu, já financiei, falta só pagar o boleto, e espero receber em dezembro, a previsão do que entregue em dezembro o livro, para a gente ler e tal, fazer a resenha, falar a respeito, e também utilizar também ele nas nossas mesas, aqui jogando com o meu grupo aqui, que era o presencial, agora está online. Mas o Orbe de Libra tem o Fast Play dele, disponível na Dungeonist, certo? Se você não pegou o financiamento, provavelmente tenha um late pledge, né? Que é um pós-financiamento, né? Um apoio tardio, né? Que você pode ter a oportunidade de pegar. O Orbe de Libra bateu a meta, bateu e bateu, sim, de muito a meta dele. Vai ter, além do livro básico, do cenário, né? Ele vai trazer os elementos do cenário, as modificações no sistema e tudo. Há também várias aventuras, né? Escritas por Tio Nitro, pelo Rafael Beltami, e tem romance também. E também, assim, o Orbe de Libra tem HQs, e HQs são bem legais, inclusive. Eles estão disponíveis na Dungeonist. Eu acho que estão, elas estão de graça lá. Então, assim, você pega, assim, nas HQs dá pra pegar bem o espírito do cenário, assim. As HQs são mais de humor e tudo, mas tem muito humor, mas, assim, dá pra você pegar. O cenário é mais, um pouquinho mais sério do que o Tio das HQs. Inclusive, tá rolando também uma mesa em streaming, né? Que o Vinícius Pérez está amestrando. Agora não vou lembrar qual é o canal. Mas tá rolando essa mesa que vocês podem ver também o sistema rodando, o cenário, como ele é. Certo? Eu não recordo agora qual o canal, mas eu vou pegar o link do canal e vou colocar na descrição do vídeo pra vocês irem lá e também verem, né? Essas lives que estão bem interessantes. Tô acompanhando, tô gostando bastante. Foi, inclusive, eu lendo o Fast Play e lendo as HQs, mas eu vendo o jogo em si, o jogo rolando e tal, que me influenciou mais pra fazer o financiamento, né? Então, é uma entrevista interessante, que ele explica de onde veio a ideia, como foi montar e tudo. É bem interessante. Então, assim, na minha opinião também, o Dragon tá precisando de diversidade, cenários e tudo. A gente tem o Legião, que é um cenário excelente, né? Nós temos ainda, eu tenho o Tordesilhas, que você pode comprar ele ainda, a versão pra Old Dragon, mas ele já não é mais o cenário oficial do Dragon. Tem os mini cenários dos Senhores da Guerra, dos Senhores da Guerra Vikings, que dá pra você montar, né? Um cenário mais realista. Mas, mesmo assim, eu acho que um cenário, assim, bem estruturado, grande e tudo, seria, com suplementos, seria muito bem-vindo, né? Tem um enfoque diferente. O Legião é aquele cenário mais Dark Fantasy e tudo. O Orbe de Libra é um cenário mais América, mais regionalizado, mais... Acho que até um pouquinho mais... Ele tem o peso dele e tudo, tem as questões dele, mas, assim, eu acho que é um cenário mais colorido que o Legião mais aventuresco, né? Eu acho... Eu acho que é nesse sentido. É bem... E é bem... E é bem interessante. É bem rico. Eu acredito que... Quanto mais riqueza de... Diversidade de cenários pra galera escolher, jogar e tudo, até pra misturar as coisas, como eu gosto de fazer, eu pego o Legião, eu pego... Senhores da Guerra, pego o Tordesilhas, pego tudo e monto o meu cenário, o cenário de campanha que eu mexo, né? Então, o Orbe de Libra, quando eu recebê-lo, vai ser... Pelo menos quando eu recebo o PDF, né? Vai ser... É... Incorporado ao... Elementos, né? Incorporados ao meu cenário, o qual eu mexo. Beleza? E essa é a resenha da Forbidden, né? Número 9 de fevereiro de 2021. Essa edição foi mais curtinha em conteúdo, mas mesmo assim, o conteúdo que ela trouxe eu gostei e achei interessante. Principalmente o tom de magia, né? Tem a campanha Viva do Legião, que nem preciso falar, que é um conteúdo incrível mesmo, porque você não mestre a campanha Viva em si e tem muito elemento lá que você pode utilizar para a sua aventura. Monstros, magias, itens mágicos, NPCs, um monte de coisa. Então, já serve para inspirar, te inspirar nas suas aventuras, certo? Há o encontro aleatório, né? Que é interessante também, que dá para você usar como o encontro em si, como ele propõe, e a questão da própria instalagem dá para você utilizar. Só que eu achei um pouquinho abaixo foi o encontro do NPC, né? Encontro improvável, né? Que assim, é legal e tudo, você montar um NPC rapidamente, mas não é tão, assim, uma coisa que salte tanto aos olhos, né? E a entrevista do Vinícius Pérez, do Orbe de Libra, que é bem interessante também, e que se você puder, né? Pegar o apoio tardio, agora não vai dar mais tempo para, infelizmente, não vai dar mais tempo para o financiamento, mas você podendo pegar o apoio tardio, né? Dele, ou então adquirir depois, o jogo, o cenário, né? É interessante, né? É uma adição boa para o Old W. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, certo? Caso tenham gostado, clica no joinha. Se você não for assinante, assina o canal e compartilha esse vídeo também para os seus coleguinhas, né? O grupo de jogo, o seu mestre, a galera que curte o Dragon e tudo, pode compartilhar. Eu deixo. E também nos siga nas redes sociais que estão aqui do lado, beleza? Mais uma vez, a assinatura, para você assinar a Forbida em Magazine, você tem os links aqui na descrição, né? Lá na assinatura de Catarse. E os números anteriores estão disponíveis na Dungeonist. Também os links estão aqui na descrição do vídeo. Beleza? Muito obrigado, pessoal, por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Obrigado.